Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui com mais um videozinho pra vocês Dessa vez aqui é uma parada super real Super espontâneo Porque Dentro de um contexto específico que não vem muito ao caso Aqui agora Eu tenho que montar uma arte de Contrata, de agenda aberta, enfim Pra uma dupla de DJs Aí deixa eu Apresentá-los aqui pra vocês Então, trampo real, tá ligado? É Enfim, uma dupla de DJs tá começando Meio que toca um funk assim É de dois influenciadores, da Manuela e da Vitória Elas tem uns 500 mil seguidores Então, tipo, maneiro Só que aí, cara, o que é interessante aqui no projeto é Situação padrão Não tem Não tem um briefing muito claro O cliente fala que confia em mim O prazo é bem curto Eu tô na semana bem ocupada Então Não quero colocar por tanto tempo aqui Não quero ficar por 3, 4 horas fazendo uma arte Quero montar um layout Beleza, simples, mas que o cliente vá aprovar E que, porra, vai se encantar de cara É E não tem, porra, nem drive de fotos Nesse caso, tá? Trampo, então Eu tenho que trabalhar com Fotos do Instagram Então, tipo Vou mostrar aqui pra vocês bem real É E ao vivo Não tem nada montado Nada planejado Eu não fiz esse layout antes Não sei como é que vai ser o final Vou fechar rapidinho aqui E, cara, basicamente Eu acho que essa aula também já saiu aqui no YouTube É Começar sempre, cara Ajuda muito Não tem muito Ó Na última aula eu fiz com 8 Podemos fazer agora, sei lá Sem margem E sem esse troço aqui, ó Não vi o que acontece Mas geralmente eu gosto, tá? Na real Vamos fazer com 12, então 12 colunas E uma margem menorzinha aqui Beleza Basicamente A gente aleatoriamente Também começa Fazendo retângulos Padrão Só ocupar um pouco assim a imagem Daquela vez a gente fez um lateral Dessa vez Eu vou fazer Um maiorzão Depois a gente coloca alguma coisa aí dentro Maneiro Duplico ele A gente joga aqui pra baixo Por exemplo Até assim mesmo já funcionaria, tá? Então vou dividir esse pai em dois aqui Acho que vai encaixar certinho A gente só duplico aqui Já tá no meio da imagem E dá certinho, beleza? Então a princípio a gente tem Essa ideia aqui de composição, né? Talvez a gente Já ficou até mais bonito Eu já vou desrespeitar aqui o meu Mas não, beleza Vamos seguir o Leo Aqui na real Se for reparar A distância aqui Tem que ser igual, né? Mais ou menos Tá com um pouco maior Acho que vai dar uma impressão melhor Vamos ver Tá, tá de boa Beleza Cara É mais ou menos Vou botar mais Fazer igual então Entre elas, né? A mesma grossura aqui Mais ou menos a mesma grossura ali Geralmente encaixa melhor isso Tá de boa E tô achando que eu vou invertir também Que eu quero deixar O espaço vazio talvez em cima Que eu boto numa notação e tal Enfim, beleza Cara, passando aqui Vamos ver quais são as fotos boas Se elas tem Ou se elas tem Pode ser de boa Eu tô com isso aqui aberto Porque Tipo Se quiser passar por uma referência Às vezes eu faço isso Tá? Mas Pra música assim Pra capa Especialmente pra arte assim Tipo Arte de capa Arte de agenda Acho que o Dalton é um cara muito bom Uma referência muito boa aí Do Brasil Tem muito tempo também De idê de logo Ele é muito bravo nisso Mas Vamos ver se eu acho aqui Algumas agendas Só me enganar o manac Que tem E como tipo Acaba sendo um cliente Que não Não tem Um brand book Não tem uma parada assim Ó Tem umas tarzinhas aqui Maneirinho Acaba que nem tem tanto assim Que eu achei Aí eu já abri esse projeto Ó Ele é muito bravo Ele não tem jeito Acho que maneiras Muito complexo Ah isso aqui É uma referência boa Tá ligado Porque Também funciona muito No grid E etc Tipo Isso aqui é maneiro Deixar essa aqui salva E a gente eventualmente Vai voltando aqui Ver como ele tá resolvendo O problema aqui Beleza Cara Sempre baixo Snap e Insta Tem infinitos sites Tá? De como fazer isso Bem fácil Espero que seja seguro Isso aqui de baixar Mas a princípio é Ó Foto de show Foto no palco Ah não Tô mudando os posts Não tão boa Vídeo Não tão boa Essa foto aqui é maneira Não tá em boca Coisa é maneira Essa foto Baixa mais A gente vai jogar Depois tudo lá pra dentro Do arquivo E ver o que que é Ó aqui já tem foto Melhorzinha assim Delas tocando Com a cómoda Parece que é maneiro Já bastou Já Beleza Ver se a gente pega mais uma Assim Tipo Provavelmente não vai ter recorte Tipo não tô vendo fotos Não tô vendo fotos aqui Boas pra recortar Aí foto maneiro aqui Meio de ensaio Assim né Parece uma parada Cenário planejado maneiro Ah não É num camarim de um show Pelo visto Maneiro Aí a gente ficou Acho que é essa maneira Acho que é essa maneira A gente volta aqui Mais um pouquinho Aproveitem a pausa Pra lembrar de beber água A gente fecha aqui Maneiro Beleza Algumas fotos maneiras Então pra trabalhar Vamos já Agarrar o que a gente baixou Vamos jogar aqui Beleza Ver como é que isso se sai Como é que esse formato Que a gente fez Se sai A gente tá até agora Com seis minutos Tá De coisa Vamos ver quanto tempo A gente termina também Cara tá Pior que agora Vendo as fotos Eu tô achando que Vai fazer sentido Algo assim Daqui a pouco eu volto pro grid Tá Tipo Essa foto aqui É maneiro Ela merece destaque Aquela tá meio cool Acho que ela tá tipo Não tá muito boa Pra qualidade Mas digamos Se a gente E aí sim Respeitando o grid Vamos ver Que maneiro É que às vezes Cara Tipo Eu acho que eu vou usar Primeiras informações Que eu tenho Porque tipo Eventualmente Tipo Um layout simples Como esse aqui Já resolve Tá ligado Uma foto maneira Passa a mensagem Então tipo Elas são Mavi Elas tem uma logo Que eu também não vou ter acesso Aqui Elas usam Mavi DJs É isso? Não Mavi só Beleza Por maneira Lavagueiras e Vitorinha Aí ó Legal isso aqui A gente pode brincar Um pouco Com essa parada Aqui Elas Tem umas frases Que a gente pode usar Eventualmente Então deixa Eu sair jogando Aqui Ó Ela também tem um emoji Que a gente pode referenciar Ó Vamos lá Maneiro Isso aqui Fire emoji Provavelmente Vai aparecer igualzinho Se fosse Maneirar Mas não é Isso Que o cara Pega Precortou Mais ou menos De boa Temos aqui O foguinho Se a gente quiser usar Deixa eu Deixar quieto ele aqui Aí tá O que eu tô pensando Em fazer Até pela qualidade Do logo Eu não vou poder Botar muita evidência Do logo Eu vou tentar Ver aqui Fazer o seguinte Inverter ele Fazer tipo isso E aí eu vou Deletar Isso aqui Beleza Isso aqui Funciona Aí a gente Naturalmente Se fosse um trabalho Digamos Não vou falar mais de ela Porque não é a palavra certa Mas caso elas tivessem Um anódio de marca Tipo Eu deveria consultar Se pode ser feito Algumas marcas Permitam E outras marcas não Tá ligado Enfim Só pra caretar um pouco Aí o conteúdo Então tipo Aqui eu acho que já funciona Outra pessoa que a gente tem Também É fazer somente Tudo preto Mas Eita A de besteira Não tem Fé Beleza Agora eu acho Que eu vou fazer o seguinte É que eu não queria Também deixar Essa tipo Digamos Essa copy Eu acho Meio toscão Contrate Enfim Se eu pensar Em algo criativo Eu vou recomendar Pro cliente não usar isso Mas Vamos ver Lá embaixo No perfil Delas Tem alguma coisa Mas não tem Tipografia de nada Acho que eu vou seguir Daqui só as cores Talvez A gente usa até o color Mafia Pra dar um help Contrate Maravilha Vamos mexer Só tem bloqueio criativo Se você não mexer Não é Photoshop Que ele vai te dar As respostas Tá ligado Ó Vamos fazer bem Feijão com arroz Viu o que que acontece Aí aqui a gente consegue Ser criativo Não é bem a palavra certa Também Mas Vamos ver o que que a gente consegue Ó É Eu acho que eu vou resolver Isso aqui só no grid Rapaziada Ó Por exemplo Por Manuela Vagueira E Vitorinha Isso é maneiro Manuela Vagueira Vitorinha maneiro Aí aqui Esse par A gente vai colocar Alguma coisa Pra destacar Aí padrão também A gente vai ver Aqui na largura Praticamente Não vai no olho Não tem problema Eu não tô usando o grid Por enquanto não Depois do par Eu volto pro grid Mas vamos ver Se funcionar A gente depois Só usa pra ajeitar E aí Ó que legal Lembra que elas Tem uma frase Né Essa é uma ideia Maneira Eu acho Tipo Tu saber usar Usar bem Assim Os recursos Que não tão Óbvios Ou que não necessariamente Teriam que estar No design Mas vocês começam A preencher ele Com essas coisas É E vai tomando forma Tá ligado Vamos ver Como é que é a frase dela O melhor De dois mundos E aí Vamos ver Se parece que vai ter Que entrar Uma euvética da vida Né Faz sentido Vamos ver Nossa Muito grande Sei lá Vou botar Novatura Aqui Não sei se faz sentido Isso não Caso passa Deixa eu só botar Um Depois eu achei que Qual é a cor Também Eu quero que Preenchei isso aqui Tem que ser menor ainda Nesse caso O que provavelmente Eu vou fazer Eu não gosto De ser parado Isso não Eu acho que Eu gosto Mais junto Até não Não tem como Colocar Naturalmente Isso aqui Não vou botar O rosa Também Por enquanto Vou pegar o fogo Na marca De 13 minutos Tá rapaziada Não é uma corrida Quanto tempo Tá É um speedrun Pra entregar o projeto Esse conceito É muito engraçado Aí já dá um charme maneiro Tipo um detalhe Que se paga O cliente gosta Porque Tu olhou E tipo Algum carinho Pra parada É cara Não tem jeito Eu achei que Eu ia dar Uma ilusão boa Mas tem cena Não tem jeito Tem cena Largura mesmo E aí Tem que me diminuir Não Não precisa Bloqueio Sem querer Tá um pouquinho Cara Eu tô sendo bem Indo bem no detalhe Aqui Porque É esse tipo de coisa Aqui no layout fácil Digamos assim Que torna ele possível De existir Que se fizer esse mal feito Vai ficar só uma arte Tipo Tosca assim No final E ó Repara A gente ainda tá Preciso Não Acho que tá grande A gente alinhou aqui Então repara A gente vai ter que Só Simplesmente Engrossar Essa fonte Aqui Bota outra versão Dela E a gente torce Pra encaixar Ele certinho Vai até dar um Destaque maneiro De tanto que a gente quer Tá Achamos aqui Aí é só botar agora Alguma mais fina Até E evitarinha A gente pode só diminuir Também um pouquinho Vai ficar horrível Aqui a caixa de texto Caralho Largura perfeita Show de bola Temos então aqui O retângulo E na outra aqui Temos o Então a gente pode Basicamente Na parte de baixo Nessa lua Aí cara A gente Precisamente vai precisar De mais tipografia Tá Então acho que Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar uma fonte Mais fina aqui Faz sentido? Vamos ver É Vou No contrato Acho que vale a pena Chamar a atenção Para uma vida Parece algo Faz sentido Vamos pegar essa fina aqui mesmo E o que é Vantajoso aqui agora É que a gente Vai conseguir Aumentar Não 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 Nem muito Mas assim Deu uma brincadeira Com os contrastes Eu acho maneiro Então a gente tem agora Aqui a tipografia Tipografia Zero 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 Beleza Vamos voltar para o vídeo agora Se a gente colocar lá embaixo A gente talvez possa Abusar melhor aqui das fotos Por exemplo A gente tinha esse quadrado aqui antigamente A gente poderia por exemplo Encaixá-lo Por que não Aqui talvez E aí a gente joga para o lado Tem outro espaço aqui E se a gente jogar agora Um Outro Algo assim A gente vai só fazer Essa leve provocação Aqui no layout Só uma deles Vai ser Só uma Eles são um pouquinho Diferentes Perfeito E aí a gente coloca por exemplo Fotos aqui dentro É Isso aqui não vai Poder Acho que vale a pena Botar Tipo Isso aqui Acho Deixa mais claro Que é um Tipo DJ Está ligado Já está Já está Meio resolvido o layout Rapaziada Se alguém não visualizou ainda Aí eu vou jogar Depois um Color Mafia A gente joga Depois ali Uma textura A gente dá uma Bota mais uma frasezinha Outra de detalhe Foto maneira Podemos colocar Talvez essa aqui vai entrar melhor Na outra Entra aqui Maneiro Não tinha mais foto não Eu deletei Será Essa foto está bolada Talvez a gente Então Arrisque aqui Para ficar sei lá Pô Está uma cara de revista Só falta não A galera vai entender Que é uma São DJs Cara Como as fotos Estão meio Meio Instagramzada Vou mudar um Uma nitidez a mais Às vezes eu peco Nisso Boto demais Mas Fé A foto Só não é Tão Acaba que é Porque Tem elas ali Né Logo É Fala É exatamente isso A foto A foto é meio Não é tão boa Vou botar Ao contrário Aqui acho que deixa mais óbvio Que é o Que é de show Também fica maneiro pra caralho Uma porra dessa né Tipo Meio conceitual Eu vou arriscar Se passa porra Vou botar bolho Meio Será que dá pra Tender essa porra Escruta Não é Eu vou arriscar não Vou botar essa porra Que tá maneiro mesmo Com o espaço Aqui né É porque o ideal Era a gente Também Não é sempre recomendável Mas cara Geralmente Eu dou essa Geralmente Eu curto fazer isso Também acho que A gente tinha que Abaixar mais Aqui ó Dá pra aproveitar melhor Esse Margem ficou muito grande Tá ligado Como a gente não colocou margem Vai ficar muito grande Então a gente encaixa Ali a letra No final Acho que agora Vai ficar exagerado Aí fica muito Muito experimentalismo Tipo Não é o O game spa Mas eu acho que é só Abaixar aqui Um pouquinho as fotos A gente mantém A maior distância De uma coisa pra outra Vamos ver Será que funciona Caralho No geral sim O que a gente pode fazer Tipo Dá pra dar uma arriscada Aqui né Tipo Tira uma do nada Tá ligado Só e foda-se Aí duplica ela E ela transforma Essa porra Num outro quadrado Tipo do nada E joga aqui Tá ligado E joga aqui Pra gente não perder a mão Pra gente não perder a mão Calma aí Meio que tem que querer A gente criou aqui Uma lógica De visual Que ela não vê Se faz sentido Meio malucão Meio na cagada Pra que eu curto Essa porra Só ajeitar Melhor Se faz sentido Maneiro hein Acho que eu arrisco Essa porra aqui A gente pode até fazer Uma porra dessa Só que se a gente Colocar uma ave no meio Agora funciona melhor Meio maluquice Isso aqui né É Aqui não tá No sentido Tá errado aqui Entendi Parece que é essencial Pra quem falou Pra cara de grid Isso aqui que eu tô fazendo É uma Não sei se necessariamente É a coisa mais Técnica né Aí o que a gente pode brincar Também aqui O que acontece A gente começar A mexer um pouco Nessa tipografia Então tipo Se duplicar A gente talvez Possa ter só Um Um Contrate O contrato Talvez pode ser menor Também Tá ligado Pode focar A gente tem uma arte Mas Eu tô sumindo Essa porra Essa aqui Eu acho que vai ter Aqui fica muito oficial Eu acho maneiro Pra caralho Será que encaixa aqui De DJs Maneiro hein Pô bolado 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 Vai ficar maneiro Isso aqui A gente tá faltando Um em cima Agora A gente mede aqui Um contrato Já existe Só vou encaixar Pô sem querer Eu fiz um layout Mais louco Dei moleque Mas tá Tô olhando aqui Na outra tela Pô tá bonito Tá bonito Tá refinado Isso aqui Tá grimo E na marca De 25 minutos Aí talvez a gente Possa encaixar A logo aqui Né Com esse espacinho Mas beleza Vamos fazer Pegar o foguinho A gente joga o foguinho Aqui Fica bolado Não tenta falar Pra descrever Bolado Vou encaixar Eu vou achar A proporção certa Que deu pra ler Que é de jeito Aí a gente tem que agora Ajeitar isso aqui Né O único problema Infelizmente Foi esse A gente Sone com essa porra também O melhor dos dois mundos Tu Isso Fica Pica Tchau Ah, caralho. Cara, tô achando até que eu vou tirar esse troço. Ah, isso aqui entra aqui e resolve. Nem precisa desse por. Valeu era mais pra preencher o espaço e agora a gente tá transformando isso aqui. É, mas eu queria botar uma parada aqui, né? Se eu tivesse internet, pô, a internet caiu aqui, moleque, cara. Voltou? Olha que loucura. Enfim. Cara, eu vou no meu... Tá só pegar, pegar, pegar textura então. É, vida real, molecada. Caiu a internet. Aqui já vou pegar pronto, melhor ainda. Mas já tá pronto. Só vou jogar aqui. No caso tá... Tá um pouco demais. Perfeito. Aqui provavelmente tá... Tem que jogar no Dark. E diminuir um pouco, não tem jeito. Irado. Vamos só testar jogar aqui uns... Se funciona em preto e branco. Se funciona em preto e branco, provavelmente vai funcionar em... Qualquer cor, tá? Qualquer cor não, não. Isso aqui é gringo, gringo, gringo e bolado. Bolado. Acho que é meio que um rosa, né? Bolado, cara. Não tem jeito. Color Mafia também é muito bolado. Não vou arriscar tanto assim, não. Também não sei se o cliente vai gostar desse maluquice aqui, não. Tem todo esse... Esse risco também, digamos assim. Falei uma porra dessa se fosse pra mim assim. Que loucura. Tem até uma bugada. Não fica nem ruim essa porra. Acho que é bugado, tá ligado? Cara... Bolado. Boladíssimo isso aqui. Que isso? Eu tô quase mandando a versão com esse... Com esse quadrado sem querer, tá ligado? Cadê? Ficou bolado aqui. Caralho. Se eu sumir com esse daqui... Um, esse aqui... будет ferrado o vídeo, tá ligado? Vamos ver. Um, vamos lá... Um, esse aqui... Vamos lá. Tens ela só de fazer isso. Tens ela já o mesmo. Eis pouco, Mas... E화리� thought... Tens ela as uvasu. Lá. Vai lá. Tens ela. Tens ela. Tens ela já toda. Tens ela. Tens ela. Tens ela. Tens ela. Tens ela. Tens. a gente salvar essa versão que dá para funcionar tá eu vou tentar jogar para o rosa isso aqui então o yellow não vai ser tão fácil é tão pouco demais né deixa eu fazer um teste aqui eu não queria perder muito tempo por exemplo uma parada assim funciona acho que eu não vou nem perder muito a mão já vou mandar assim para ela já tá com uma textura digamos assim rosa eu acho que eu vou só botar um pouco de laranja e aí rapaziada é isso só por não falar que eu não caprichei vamos ver o que acontece aqui poderia ser feito cair bem aqui e e